Fala galera, você não se enganou de canal, eu tô falando de barba aqui, mas tem tudo a ver com cerveja. Então aqui eu chamei o meu brother aqui, o Daniel Barra. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo e comentar. É isso aí, agora segue a vinheta. Salve, brejeiros! A gente tá aqui com o cara, que é o Daniel Barra, do blog da Barba, né? É um dos caras aí, precursores nesse meio. Ele vai hoje dar umas dicas pra gente aí sobre barba. Primeiro, eu queria saber de você, por que que tem essa coisa de barba com cerveja? Quando a gente fala cerveja, é cerveja boa, né? Cerveja artesanal, cerveja com personalidade, cerveja com gostos peculiares. O cara que escolhe uma cerveja dessa, normalmente é um cara que talvez respeite um pouco mais as suas vontades, um cara que tenha mais personalidade. E barba tem muito a ver com isso, porque lá atrás a gente foi educado pra entrar naquela história da aparência do mundo corporativo, de tomar o que todo mundo toma. E de uma hora pra outra a gente descobre que tem um mundo de cerveja boa, que a gente não precisa ter a mesma aparência que todo mundo. E eu acho que essas coisas, elas crescem junto com a personalidade do cara. E eu acho que o cara que tem personalidade, além dele gostar da barba, ele gosta de uma cerveja diferente. Só que não basta ter barba, eu acho que você tem que cuidar da barba. Da mesma forma que não basta ser uma cerveja artesanal, você tem que beber coisa boa. Já que você parou pra beber, eu acho que com a barba, eu acho que também vale isso daí. Uma das maiores dificuldades que eu tenho, falar sinceramente, é deixar crescer a barba. Ou quando eu vou crescer a barba, às vezes eu faço alguma coisa errada, eu vou dar um retoque aqui, me fecho. Mas como que eu faço aí pra deixar a barba crescer, sabe, nesse mundo de correria que a gente vive aí? Cara, a primeira dica é paciência. A barba, ela não vai ficar boa de uma vez só. A barba, ela vai precisar de alguns ajustes pra chegar lá, porque nem todos os fios crescem na mesma velocidade. O rosto, ele não é uma esfera perfeita. Então, você vai ter que, ao longo do crescimento da barba, você vai ter que ir ajeitar. A segunda é, procure um barbeiro bacana pra ele te dar algumas orientações. É muito diferente a barba que o barbeiro consegue entregar pra você, do que a barba que você vai fazer em casa. E, claro, a gente não quer investir no trabalho, a gente não quer gastar muito dinheiro. Então, mesclar isso daí é importante. O barbeiro, ele vai entregar pra você um caminho inicial, um desenho inicial, e depois você consegue dar uma manutenção em casa. Cara, tem um problema que tem umas partes que são meio falhadas, assim. Mas como que eu faço pra corrigir isso aí? Porque, às vezes, fica aquela barba meio, sabe? Apesar do que você tente cuidar, não acaba aparecendo aquele aspecto de cuidado. Ó, eu entrevistei um dermatologista lá pro canal. O cara que é especialista em barba, em pele, é o dermatologista. Eu vejo algumas pessoas testando alguns produtos por conta própria, e eu acho isso daí perigoso. Por quê? Existem produtos multivitamínicos e existem produtos que estimulam o crescimento. Ambos os produtos, eu acho que tinham que ser receitados por um especialista, o dermatologista. Esses produtos, eles podem ter efeitos colaterais. Tudo que é usado, tudo que é adicionado à nossa alimentação, à nossa pele. Porra, a pele é um órgão complexo e sensível. Ele pode te dar efeitos colaterais, sim. Eu vejo alguns casos de sucesso, relatos de experiência no YouTube, mas ao mesmo tempo eu falo, cara, procure especialista. Se você pode ter uma consulta com esse cara, faça isso. Por quê? A sua barba, ela tem algumas falhas, certo? Exatamente. Talvez essas falhas sejam invenéticas e você se ferrou. Você realmente nunca vai ter barba. Mas quem vai conseguir dizer categoricamente isso pra você? É o dermatologista. Se ele fala, cara, você tem alguns funículos adormecidos e se a gente fizer um tratamento você pode recuperar o crescimento nesses locais. É o dermatologista. Vocês verem o absurdo dos efeitos colaterais. Você pode passar esse produto de crescimento. É o minoxidil que muita gente fala. Você pode passar ele pra estimular o crescimento aqui e você pode ter pelos crescendo na testa. Que nem tem aqueles caras que... Menino lobo lá. Um Tony Ramos na cara. Cara, eu imagino que seja uma situação muito remota, mas pode acontecer. É verdade. Cara, e outra coisa. Qual tipo de barba eu escolho? Você que também tá na área de lifestyle. Existe um negócio chamado visagismo. Existe o rosto do vilão e existe o rosto do super-herói. Olha que barato. Então a barba quadrada, lembrem-se que o super-herói tem o rosto quadrado. O Batman tem o rosto quadrado. O super-homem tem o rosto quadrado. E o Coringa tem o rosto pontiagudo. Então, o visagismo ele respeita isso daí e se você quer passar uma personalidade mais forte, cara de quem decide as coisas, a barba quadrada. Então, usa uma barba um pouco mais quadrada aqui. Na hora que você quer suavizar isso, você dá uma arredondada, mas mantém um quadrado aqui embaixo. Agora, às vezes você tem o rosto muito gordinho, aí você vai usar uma barba um pouco mais comprida, um pouco mais baixa aqui na lateral, isso daí para equilibrar. Não é disfarçar. A ideia aqui não é mentir. A ideia aqui é equilibrar as coisas. Legal. Cara, muito obrigado. Eu acho que... Você deu uma aula aí, eu não conhecia muito, vou também seguir as dicas aqui. Logo, logo, minha barba foi melhor. Eu quero dizer que estou seguindo direito as dicas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de comentar. Inclusive, se você gostou desse tema, fale para a gente aí nos comentários. É muito importante, se você quer ouvir mais sobre esse assunto, a gente vai abordar mais sobre ele. E, cara, muito obrigado, Daniel. A gente vai colocar aqui todas as informações, né, sobre o blog dele. Obrigado e vamos molhar a bigode, galera. Isso aí, ó. Só aqui, ó. Cadu? Hoje não é cheers, hoje é... Obrigado pelo convite. Isso aí. Valeu. Valeu, meu velho. Valeu, meu velho. Valeu, meu velho.